O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, manifestou o apoio do governo brasileiro à reeleição da diretora do Fundo Monetário Internacional, Cristina Lagarde. Segundo Barbosa, a permanência de Lagarde no FMI é fundamental para o enfrentamento dos atuais desafios econômicos mundiais. Cristina assumiu a direção do Fundo Monetário em julho de 2011. Ex-ministra das Finanças da França, foi a primeira mulher a dirigir a instituição fundada em 1944.